Claro que você está assistindo a gente aí porque está procurando uma ótima oportunidade de trocar de carro, né? Por isso eu indico para você a San Diego Seminovos, a concessionária do seu seminovo. Olha só a qualidade desse Gerta aqui, ó. Praticamente zero quilômetro. E isso é só uma demonstração do que você vai encontrar aqui. Além do atendimento diferenciado, com certeza a melhor condição para você. Tem muita variedade para você fazer um ótimo negócio na San Diego. Endereço novo, aqui na Francisco Junqueira 2675, esperando por você todos os dias. WhatsApp, telefone, está no rodapé do vídeo. Mande agora mesmo e com certeza você vai fazer um ótimo negócio na San Diego Seminovos, a concessionária do seu seminovo.